Eu fui criada pela irmã do meu pai, minha tia paterna, dos meus três até os meus 14 anos de idade. Ela sempre foi a minha mãe, sempre me tratou como filha. Até que essa minha tia teve um câncer pulmonar e veio a falecer. Foi um baque muito grande pra mim, eu não tava, sabe, esperando isso, preparada. E quando eu liguei pro meu pai pra dar a notícia, ele me disse Ah, a gente já esperava que isso fosse acontecer, arruma suas coisas que eu vou te buscar. E eu falei pra ele que não, que tinha apenas cinco horas que minha tia tinha falecido. Ela não tinha nem sido velada, eu não queria sair da cidade desse jeito, eu não queria ir embora. Meu pai morava no interior do Tocantins, em outro estado. Eu não queria que minha vida mudasse assim, da água pro vinho. E na hora ele ficou bravo, falou Ah, então vai pra PQP e não me liga me pedindo nem um real, porque ele pagava pensão. E desligou o telefone na minha cara. Eu fiquei muito abalada com a situação. A minha família do interior de Goiás, disse que ficaria comigo, que conversaria com meu pai pra eu ficar com eles. Mas com o tempo, todo mundo me falava, olha, pra não criar briga com o pai, né, porque as pessoas até estavam dispostas a criar essa briga por mim, né, entrar numa briga com meu pai por conta da minha guarda. Mas eu também, pra evitar esse tipo de situação, topei aceitar passar as férias com meu pai. E Lás foi eu. Quando eu cheguei, que foi pra eu voltar, eu passei um mês na casa dele. Ele começou a falar que eu não ia voltar, que eu tinha ido pra ficar. E que eu entendi que, na verdade, eu tinha sido enganada. Eles falaram que eu ia passar férias, mas na verdade era só pra eu ir. E o meu pai não deixou eu voltar mais. E eu tive que ficar morando com ele. O que eu não gostava de jeito nenhum, eu ficava muito mal, eu ia pra escola, eu voltava, eu dormia o dia inteiro, eu chorava, eu não me acostumava com a cidade, com as pessoas, com nada, sabe? Nossa, era bem triste. E às vezes, quando meu pai brigava comigo, eu corria pro meu irmão mais velho, que na época eu já tava, eu fui obrigada a morar com meu pai um ano inteiro, né? Então eu fiz 15 anos de idade. Meu irmão era nosso vizinho, ele tinha 41 anos de idade, mais ou menos. Então ele era como pai pra mim também, eu sempre conversava com ele. Até que um dia o meu pai passou mal, ficou internada e adivinha? Descobrimos que ele estava com câncer pulmonar também, igual a minha tia e irmã dele. E ele ficou internado. E nessa eu tive que ir morar na casa desse meu irmão mais velho, que era o nosso vizinho. Eu fiquei ali por uns três meses, morava eu, o meu irmão mais velho, a minha cunhada, que é a esposa dele, o meu sobrinho mais novo e o meu sobrinho mais velho. Eu estudava de manhã, o filho mais velho da minha cunhada estudava o dia inteiro e o filho mais novo estudava à tarde. E o meu irmão também trabalhava o dia inteiro. Então, quando eu chegava da escola, eu sempre cuidava da casa, ajudava, fazia o que eu podia. E aí teve um dia que eu cheguei da aula e o meu irmão estava em casa. Minha cunhada estava trabalhando e eu fiquei sozinha com esse meu irmão. E eu sempre fui muito prestativa, sempre brinquei, sempre fiz massagem, tanto nos pés da minha cunhada e do meu irmão, como nas costas deles. Eles sempre pediam por conta do trabalho deles, né? Eles trabalhavam o dia inteiro e eu gostava de fazer massagem neles. Até que um dia, quando eu estava sozinha com esse meu irmão, ele pediu para eu fazer massagem. Até então eu não vi problema. Só que ele não queria o normal, que era deitar ali no sofá e eu fazer massagem nele. Ele queria que a gente fosse para o quarto. Eu resisti, falei para ele que não, que a gente podia fazer no sofá mesmo. E ele falou, é porque lá eu fico mais à vontade. Pegou um colchão no chão e deitou nesse colchão no chão. Eu peguei, sentei no chão e fiz a massagem nas costas dele, sabe? Sentada no chão. Terminei de fazer a massagem nas costas dele. Quando eu fui levantar, ele puxou o meu braço e falou meio que com um tom, com uma voz de malícia mesmo, falando assim, vem cá, deita aqui, deixa eu fazer massagem em você agora. Eu tirei a mão dele e falei para ele que não, muito obrigada, que eu nem gostava de massagem. Levantei e fui para o banheiro lavar minha mão que estava cheia de creme. Ele veio atrás de mim e pegou na minha bunda e falou, vem cá. E na hora eu dei um grito, não, não faz isso. Ele afastou, ele assustou e se afastou. E eu fiquei muito mal com essa situação. E ele tentou fazer isso mais umas duas vezes. E nesse dia eu saí do banheiro e fui para a área, porque a área era em frente ao portão, o portão era de grade. Se ele tentasse fazer alguma coisa, as pessoas da rua poderiam ver. Então, ele não mexeu comigo ali, mas ele tentou mexer comigo mais umas duas vezes. Depois de uns três meses que eu estava morando com ele, o meu pai veio a falecer. E aí, eu fiquei muito abalada com toda aquela situação. Eu queria arrumar emprego. Eu fiquei diferente, né? Eu já não era mais a mesma. E a minha cunhada estava suspeitando que alguma coisa estava acontecendo. Ela foi questionar o meu irmão. Sabe o que o meu irmão falou para ela? Falou para ela que quando a gente estava sozinha, ele pediu para fazer massagem, eu fui me assanhando, abrindo as pernas para ele. E aí, ele que teve que me cutucar e mandar para lá. E ela ficou muito pé da vida comigo, queria me bater. E eu fiquei sabendo disso, porque o filho mais velha dela me mandou uma mensagem que eu não estava em casa quando isso aconteceu. E para eu chegar em casa? Nossa, foi uma bagunça, sabe? Até eu explicar. E aí, foi quando eu fiquei carregando essa culpa, fiquei me sentindo super mal, decidi trabalhar e arrumar um serviço, alugar um canto para mim e tocar a minha vida, já que eu não tinha mais ninguém. Minha tia morreu, que era quem cuidava de mim e o meu pai também. Meu irmão, que era a pessoa que eu mais confiava, que eu mais contava, que era o meu segundo pai, fez o que fez comigo. Eu tive que tocar a minha vida. Depois de um tempo, essa minha cunhada se tornou ex-cunhada. Ela acabou terminando com ele. E aí, foi quando eu tive coragem de conversar com ela pela primeira vez sobre esse assunto. Para vocês terem uma ideia, quando meu irmão terminou com ela, meu irmão saiu falando para todo mundo que ele fazia tudo por ela e que ela tinha traído ele. Isso tudo era mentira. E eu sentia muita raiva e muito nojo dele também, de tudo que aconteceu. E eu tive oportunidade de conversar com ela. E aí, ela acreditou em mim. Eu contei para ela o que ele tinha feito detalhadamente, como aconteceu. E que ela conhecia meu caráter e minha índole. E que eu jamais teria aceitado isso. Senão, eu estava lá na casa dele, ué. Estava lá com ele, aproveitando a oportunidade, já que se eu fosse essa mulher que ele falou que eu era. Não tinha saído e buscado até a minha vida. Enfim, consegui contar para ela toda a verdade. Não denunciei o meu irmão, porque eu já era muito sozinha. No meu ponto de vista, eu já passava por muitos problemas. Para eu poder me meter em mais um, que era processar ele e arrumar confusão com outras pessoas também. E preferi superar e passar por tudo isso sozinha. Hoje, eu tenho 18 anos de idade. Eu ainda sou uma menina sozinha. Ainda não construí a minha família. Ainda pergunto para Deus qual o propósito da minha vida. Mas eu fico muito feliz que, dependente de qualquer coisa, eu fui criada por uma mulher cabeça. Uma mulher que me instruiu, sim, para o futuro. E que me ensinou a ter responsabilidade, a cuidar de mim, do meu corpo, as minhas regras. E eu fazer tudo acontecer. Eu ainda não desabafei essa história com mais ninguém. Eu tenho um irmão, que é mais velho, que mora em São Paulo. Às vezes, vem visitar a nossa cidade. Eu não quis contar para ela, porque eles são capazes de matar esse meu irmão mais velho para me defender. E eu não gosto dessa cidade. Ainda estou lutando e trabalhando para sair daqui, para voltar para o interior de Goiás. E quem sabe, quando eu sair daqui, eu não consiga fazer uma terapia. Ou contar para alguém o que realmente meu irmão fez comigo. O que aconteceu para a gente ter brigado do jeito que a gente brigou. Porque tem pessoas que perguntam, mas eu ainda não tenho coragem de contar. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Acredito que um ponto muito importante dessa história é que essa menina, ela não aceitou ficar na mesma zona doente que ela estava. Por mais que ela era novinha quando tudo aconteceu, ela buscou trabalhar, pedir ajuda, alugar um lugar para ela e tocar a própria vida com noção, com consciência, com sabedoria e com discernimento. Muitas das vezes, a gente se perde. A gente não sabe o que faz. Ou a pessoa pensa que fugir é o melhor caminho. Mas eu digo que o melhor caminho mesmo é você se colocar no seu lugar e buscar alternativas para você não continuar numa zona que te adoece. Como você pode sair? E uma frase que minha mãe sempre fala para mim, que eu digo para vocês, principalmente quando vocês são muito novas, jovens e não tem currículo, não tem trabalho, seja útil onde você estiver. Onde você estiver, seja útil. Vai morar de favor na casa de alguém? Seja útil. Está passando os dias na casa de alguém? Seja útil. Ai, alguém está precisando de um funcionário para trabalhar? Seja útil. Vai. Mas não fica na zona de conforto na casa dos outros, principalmente quando você passa por essa situação. Porque é muito triste já ser sozinho. Eu não sei como é isso, mas eu imagino dentro dessas histórias que eu leio, que não é fácil. E tem muitas pessoas que vão passar para poder tomar o pouco que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente lutar para ter mais e não permitir com que as pessoas tenham poder sobre a nossa vida, com que as pessoas definam quem a gente vai ser, com que o que o outro fala sobre a gente influencia e impacta o nosso futuro. A gente precisa entender que o que o outro fez é responsabilidade dele. Eu não posso carregar uma culpa ou uma bagagem que não é minha. E não permitir com que essas pessoas tenham poder e controle sobre as nossas emoções. Fica um exemplo dessa menina que conseguiu sair por cima, ainda está lutando, está persistindo, quer encontrar um caminho para sair dessa cidade, que Deus continue abençoando sua vida e que você consiga conquistar e construir todos os seus sonhos. Me manda suas histórias, se você já passou por alguma história, se você já perdeu pessoas da família, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.